Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um dia especial desta semana de regresso às aulas aqui no canal. Para quem ainda não está familiarizado, basicamente esta semana vai ser uma semana especial onde vamos ter 5 vídeos durante 5 dias seguidos e em cada um dos vídeos nós vamos ter um giveaway muito especial relacionado com a temática de cada conteúdo. Portanto, fiquem atentos até o final deste vídeo também para descobrirem qual é que é o prémio de hoje e vamos lá então avançar com estas inseguranças ou com estas coisas que eu quero conversar com vocês que acho que é bastante importante não só falarmos de coisas mais supérfluas mas também de falarmos de sentimentos e de coisas que realmente são importantes para nós não nos sentimos sozinhos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu desde o início do meu percurso escolar, a escola para mim do 1º até ao 4º ano foi assim um bocadinho atribulado porque eu mudei de escola quando mudei de ano para o 4º ano e eu senti que houve um lapso muito grande de aprendizagem com o estrenato onde eu andava verso o colégio e portanto foi uma altura que mexeu um bocadinho com a minha autoestima pelo simples facto de eu ser uma boa aluna no estrenato e cheguei ao colégio e parecia que não sabia absolutamente nada daquilo que estava a ser feito e portanto eu senti-me extremamente insegura relativamente a isso para vocês terem noção, eu saí do estrenato e mal sabia fazer contas de dividir e cheguei ao 4º ano do colégio e já consegui fazer divisões super complexas que eu nunca imaginei sequer aprender no 4º ano e portanto foi uma mudança muito drástica não só pelas pessoas que estavam no colégio versus que eu tinha no estrenato e também a nível do meu ensino e porquê que eu estou a tocar neste assunto, dizem vocês com toda a razão eu decidi tocar porque eu acho que é importante nós apoiarmos-nos no sentimento em que não é uma nota ou não é aquilo que nós aprendemos que define aquilo que nós somos ou o nosso valor e eu estou a dizer isto porque eu durante o meu percurso escolar lutei muito pela questão de chumbar porque aconteceu-me, eu chumbei e sentia-me sempre muito inferiorizada versus outros alunos não só no que toca à parte mais social para ser sincera porque eu nunca me senti muito confiante a nível social e acho que uma dessas lacunas foi derivado também ao facto de pronto, de eu não me sentir confiante também no meu percurso escolar portanto para mim a viragem do terceiro para o quarto ano foi um ano assim bem difícil para mim a todos os níveis como eu já vos tinha descrito e do quinto ao nono ano não deixou de ser diferente porque como eu já mencionei eu chumbei no oitavo ano e foi provavelmente um dos momentos mais difíceis no meu percurso escolar foi eu sentir que tinha falhado enquanto aluno e tinha falhado não só na escola mas também com os meus pais e com a minha família claro que ninguém gosta de orgulhosamente dizer que chumbou e isso na altura eu lembro-me que mexeu imenso com os meus pais e principalmente com o meu pai eu sinto que ele ficou muito triste e magoado comigo e eu no fundo, para vos ser sincera eu nunca senti que fosse falta de brilho da minha parte ou eu não estudar simplesmente as coisas para mim pareciam demasiado complexas nomeadamente as matemáticas, as químicas eu nunca fui muito boa com números e para mim parecia que tudo aquilo não só o facto de eu não gostar daquilo que estava a fazer mas também o facto de eu estar num ambiente que não estava feliz tudo aquilo que me fazia não gostar da escola no entanto eu acredito que tudo acontece na vida por algum motivo e no meu caso eu sinto que se não tivesse chumbado naquele ano específico eu não teria usufruído da melhor parte do colégio onde estive que são as pessoas são os amigos a convivência e até mesmo essa parte quando começou a ser diferente quando eu comecei a inserir-me noutra turma e a perceber que não estava sozinha porque eu durante muitos anos senti-me sozinha no meu colégio as coisas começaram a melhorar eu comecei a ver as minhas notas a melhorar comecei a sentir-me também mais feliz e mais empenhada nos meus estudos e sentia que tinha pessoas com quem conversar e pessoas que me poderiam apoiar também a estudar e isso deixou-me mesmo muito, muito feliz e eu senti que o meu índice de felicidade sem dúvida foi algo muito importante para eu perceber que a escola não era aquele bicho de sete cabeças que eu fazia na minha cabeça oitavo e nono ano para mim foram anos muito felizes eu finalmente senti-me confortável na escola onde estava e depois do décimo ou décimo segundo ano eu mudei novamente foi a primeira vez que eu fui para uma escola pública e portanto foi assim um... um jato de realidade de repente que me fez abrir muito os olhos me fez perceber muita coisa do que é que é realmente o mundo exterior porque eu sentia-me muito protegida no colégio e muitas das vezes nós não sabemos muito bem encarar a realidade cá de fora pessoas de diferentes contextos sociais entre outras coisas e portanto para mim do décimo ao décimo segundo ano também foi assim uma aprendizagem gigante eu na altura para escolher a minha área no décimo ano eu centrei-me nas coisas que eu era melhor a fazer e nas coisas que me dava mais prazer em fazer e uma delas, uma das disciplinas que eu mais gostava era a história, sempre gostei imenso e portanto eu decidi eu gostava de ser de calhar historiadora a história da arte aliás para quem não sabe fica uma curiosidade eu queria muito trabalhar em museus na altura que eu entrei para o décimo ano e depois entretanto descobri esta paixão pela comunicação e pelo Youtube e depois as coisas viraram um bocadinho mas inicialmente o meu objetivo era esse no entanto outra coisa que eu também comecei a perceber é que o sistema escolar está completamente errado eu sei que isto pode parecer um bocadinho out of the blue mas quanto mais eu cresci quanto mais eu aprendi a se estar num ambiente escolar em que eu realmente me inseria e gostava daquilo que estava a fazer que foi desde o meu décimo ano creio, até ao final do meu último ano na universidade em comunicação multimédia eu comecei a perceber que não era uma questão de eu ser uma aluna era uma questão de que a forma como o ensino está estruturado hoje em dia é algo que acaba por ser tão tóxico porque vocês não se estão a focar naquilo que vocês são bons mas sim estão a tentar generalizar-vos e a tentar que vocês absorvam imensa informação ao mesmo tempo e que aprendam a ser focados e exatamente iguais em cada uma das disciplinas e isso para mim é errado eu já tive várias conversas relativamente a este assunto com amigos até mesmo com o Tomás e é uma coisa que eu acho que cada vez mais tem que ser alterado é a forma como é feito o ensino em Portugal e em vários outros países nós somos quase canalizados e robotizados a ser uma máquina e termos que aprender e saber tudo que as pessoas acabam por perder os seus reais interesses e perceberem também naquilo que são bons e naquilo que podem ser felizes a fazer e eu sei que algumas pessoas não vão concordar com aquilo que eu digo mas eu acho que o ensino tem que ser cada vez mais especializado e mais adotado às necessidades de cada aluno porque nós todos somos diferentes todos nós temos características únicas que nos distinguem e cada vez mais eu sinto que é apoiada essa ideia que nós devemos ser únicos que nós devemos ser diferentes e depois acaba por ter uma repercussão completamente diferente na parte do ensino que é uma coisa que nos acompanha talvez dos 5 até aos 20 anos aos 21 ou aos 22 que seja é uma parte tão grande e tão crucial na nossa vida que é tão injusto que seja de uma forma tão prefeita sem terem a consciência ou sem terem em consideração aquilo que nós somos e aquilo que nós gostamos e eu sei que no fundo vocês me podem dizer Rochinha mas se isso assim fosse era muito difícil dos professores conseguirem adaptar-se a tantos alunos mas na minha opinião é uma questão estrutural nós temos que começar por algum lado temos que começar a criar umas bases mais sustentáveis para o ensino sim, é importante eu saber matemática apesar de não gostar dela é importante eu saber química apesar de não me sair muito bem é importante saber história porque eu adoro e outra pessoa pode não gostar mas a forma como é dado e a densidade e a carga horária que existe perante todas estas disciplinas e toda esta pressão para nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas acho que é uma coisa que é surreal e realista a este ponto porque digo-vos e eu continuo a dizer isto e acho que já mencionei várias vezes isto no canal os meus anos mais felizes foram na universidade não só porque eu sinto que também tinha essa capacidade de perceber, ok eu não sou uma refaição das minhas notas isso não me define enquanto pessoa mas também pelo facto de eu estar a fazer algo que realmente eu era apaixonada eu adorava todas as disciplinas que tinha até mesmo aquelas mais chatas e um bocadinho mais teóricas que eu tinha que estudar muito por exemplo, uma coisa que eu posso desde já mencionar é que eu tive sim física e química na faculdade relativamente às ondas de som à propagação de som todas essas coisas e eu digo-vos eu era uma aluna de 16, 17 e portanto eu comecei a perceber que não era tanto a disciplina em si mas sim a forma como era dada como era ajustada às minhas necessidades e àquilo que eu realmente tinha interesse em fazer e portanto com este vídeo o que eu queria não só era mostrar-vos as minhas inseguranças porque acho que é importante nós falarmos um bocadinho acerca disto que foi a forma como eu sentia que não tinha pessoas na escola que gostavam de mim ou a forma como eu me adaptei ao colégio e não foi a melhor mas também o facto de eu sentir que sempre fui uma aluna com dificuldades e na verdade o que eu sinto é que era uma aluna que não era percebida e não uma aluna que era má naquilo que fazia eu esforçava-me e tinha todo o interesse em ser bem sucedida para mim era uma pain in the ass mesmo era uma vergonha tão grande para mim eu ir às aulas de apoio por exemplo para mim era vergonhoso e curiosamente lá foi onde eu arranjei pessoas que eu sentia que me compreendiam porque de certa forma isso unia esse rótulo que nos era impingido que nós não somos bons alunos e que precisamos de mais apoio e que precisamos de mais explicações e que os nossos pais têm que largar uma nota preta para nós percebermos o contexto das coisas para mim era uma vergonha tão grande e eu sentia-me tão envergonhada que eu conseguia perceber perfeitamente que as outras pessoas também sentiam o mesmo e por vezes eu sei que isto é um bocadinho do género a pessoa é que não quer estudar a pessoa é que não quer saber e na verdade eu sinto que todas as pessoas que eu conheci nessa altura não era porque não queriam saber era porque simplesmente das duas uma ou era demasiado desinteressante para eles não havia uma forma gira e interessante de explicar aos alunos como é que eram feitas as coisas e como é que se processam as coisas ou então era porque realmente as pessoas não estavam felizes no seu contexto escolar seja com amigos seja com os professores e eu sinto que isto é uma coisa que cada vez mais deve ser falada e deve ser um debate entre todos nós não só pessoas que já passámos por isso mas também atuais estudantes que eu sinto que precisam desse apoio e que precisam de ser mais compreendidos neste meio escolar que é sempre tão formatado e na minha opinião e realista resumindo concluindo e baralhando pessoal aquilo que eu quero que vocês percebam é que não é uma nota que vos vai definir não é um não é um 20 não é um 5 não é um muito bom não é um excelente não é um muito fraco que vai definir aquilo que vocês são enquanto indivíduos e não é isso que vos vai moldar vocês não podem deixar que isso seja um entrave na forma como vocês veem a escola e veem a vida eu sei que é desmotivante mas fica melhor as coisas correm melhor e vocês vão percebendo isso ao longo dos tempos e não se matrizem tanto ao ponto de vocês acharem que vão ser menos profissionais ou inferiores a alguém pela nota que vocês têm porque acreditem eu conheço muita gente que era excelente na escola e que são excelentes a absorver a matéria e a saber sobre as coisas mas depois no fundo na prática as coisas são tão diferentes e há realmente pessoas que são extremamente profissionais e não têm um único curso e por exemplo estou a falar na questão da maquilhagem eu conheço imensos maquilhadores que têm imensos cursos e maquilham bem ou que nem maquilham assim tão bem e depois há pessoas que não têm curso e são maquilhadores estupendos e que têm uma carreira profissional incrível portanto não criem esse estigma do bom e do mau aluno não gozem com ninguém por causa disso porque provavelmente a pessoa está a sofrer e não está feliz com essa situação não sintam que é desleixo ou que a pessoa simplesmente não quer saber a pessoa quer saber a pessoa só não sabe é como chegar lá e muitas das vezes é isso que acontece eu sinto que não havia apoio as pessoas pareciam que ah é aquela pessoa que tem um fraco é aquela pessoa que não é boa é aquela pessoa que tira um 5 em vez de tirar um 20 percebem é um bocadinho assim e se calhar se houvesse também mais apoio entre ajuda entre os alunos e não houvesse tanto gozo e tanto mimimi em torno das notas as coisas também poderiam ser bastante melhores portanto pensem nestas palavras pensem neste discurso que eu tive agora com vocês eu sinto-me assim um bocadinho nua e crua de estar a falar sobre este assunto sempre foi um assunto que eu raramente discutir relativamente a esta minha insegurança das notas sim discutir a forma de ensino com outras pessoas e é um tópico que eu gosto sempre de falar porque acho que é importante mas esta questão pessoal de eu me sentir insegura relativamente às minhas notas e de me sentir uma pessoa inferior por causa disso sempre foi uma grande insegurança minha e que eu estou a partilhar aqui em câmara com vocês porque acredito que isso pode ajudar que outras pessoas estejam indo desse lado mas agora deixando-nos de inseguranças e de negatividade espero que vocês absorvam mesmo algo inspiracional deste vídeo e que vos ajude realmente a chegar aos vossos objetivos e aos vossos sonhos de uma forma mais leve livre e solta e agora vou partilhar então com vocês qual é o prémio que eu escolhi para hoje e acho que é super oportuno e desde já peço desculpa pelo self promo mas o presente de hoje é o meu livro conversas sem segredos caso vocês não saibam sim eu lancei um livro no ano passado e o livro fala exatamente sobre todas essas inseguranças principalmente na altura da adolescência não só na escola mas também a nível do nosso percurso escolar que nós devemos escolher a forma como falamos com os nossos pais enfim tem várias coisas que eu acho que vão ser úteis principalmente para quem está a passar por uma fase mais estranha ou mais confusa da vida portanto eu sem dúvida que queria muito oferecer-vos o livro mas para além disso eu dentro do livro tenho aqui um vossher para a Benefit caso vocês não saibam o Benefit é uma marca maravilhosa de cosmética e portanto eu vou-vos oferecer um vossher VIP de 150€ para vocês poderem gastar nas lojas Benefit ou seja, vocês podem usufruir dos serviços tanto seja de self-tenner como de fazer as vossas sobrancelhas fazer a depilação facial enfim tem vários serviços que vocês poderão usufruir com este vossher e portanto eu espero que vocês gostem e não é que este vídeo seja super relacionado com beleza exterior mas acho que mais do que nós também tratarmos dos outros é também nos tratarmos a nós e acho que é um bom prémio e assim uma coisa gira para começar o Regresso às Aulas em Grande é começarmos assim livres, soltas maravilhosas prontas para arrasar neste ano escolar caso seja uma estreia para vocês aqui nesta semana de Regresso às Aulas o regulamento é muito simples basta vocês deixarem um grande gosto neste vídeo subscreverem no botãozinho vermelho aí embaixo e comentarem aí na zona de comentários qual é que é o vosso maior conselho para deixar as inseguranças de lado agora no Regresso às Aulas qual é que é aquele exercício que realmente vos ajuda a deixar que as coisas mais desapareçam e que consigam abraçar de uma forma mais feliz e alegre a vossa escola ou o vosso ano letivo não se esqueçam de adicionar a hashtag Hoshi BTS 2018 para saber que vocês querem realmente ganhar estes prémios e que não estão simplesmente a deixar a vossa opinião aí nos comentários abaixo e é claro espero por vocês amanhã para mais um vídeo um beijinho tchau 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 tchau